Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Bil do Piseiro apareceu em seus stories meio que irreconhecível E deixou alguns fãs preocupados E vou mostrar pra vocês o que realmente aconteceu Mas antes de ver essa notícia eu gostaria de mostrar uma notícia envolvendo a banda Forró Real A banda estava cantando normalmente no palco quando um homem acabou subindo ali E rolou uma confusão generalizada Onde diversas pessoas subiram ali no palco pra tentar tirar o cara E ele meio que estava alterado e rolou aquela baderna toda E eu resolvi mostrar aqui pra vocês A banda estava cantando конф preview E a banda está incluindo muitos eventos que eu gostaria de linkedin E a banda está incluindo outros eventos que eu gostaria de sucking E a banda está incluindo como eles, euroy müssen frequentementeassa E a banda está incluindo os eventos que eu gostaria de conhecer Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Superfinal e calma de seleção 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 Superfinal e calma de seleção